Ué, eu tenho a impressão... Eu acho que eu vi um bicho voando com uma luz brilhante nas costas. Será que é o que eu tô imaginando? Vou descer aqui com toda a cautela. Eu acho que foi pra cá. Eu acho que foi nessa direção aqui. Opa! É a Godzilla! O Quetzal! A Godzilla tá ali! Eita! Eita, ela vai me ver! Ela vai me ver! Eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder! Pera aí! Eita, ela me viu! Seu poeiro! Ela me viu! Eu te encontrei! Ah, não, 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 não! Ah, droga! Não tem como fugir de mim! Ela me viu! É melhor fugir! Eu vou em direção ao Quetzal agora! Ah, ela tá vindo, ela tá vindo! Onde é que? Não, não, não! Quetzal, cadê o Quetzal? Cadê o Quetzal? Ai! Eita! Você não vai conseguir! Então, o que é isso? O Rex? O Quetzal? E agora não dá! Não dá pra mim! Cadê esse poeiro? Cadê? Ué! É impressão minha ou ela diminuiu? Ela diminuiu os... Ela tá pequena! Ela tá pequena! Ela tá pequena! Eu que quero ficar assim! Ah, é? Vamos ver! Ela perdeu os poderes! Ela tá blefando! Eu vou destruir! Não! Ela cresceu na minha frente! Ah, não! O que que é isso? Como assim? Como é que você pode crescer assim na minha frente? Que poder é esse? Não, droga! E agora? O Quetzal tá tão no fácil, cara! Tão no fácil! Mas com essa Godzilla e com aquele Rex não vai dar! Ah! Ela não... Ai! Ela me acertou! Você não sabe como eu consigo meus poderes! Volte aqui! Vamos ver quem é fuleiro, sua Godzilla! Cadê aquele Rex? Isso! Eu vou acabar logo com esse Rex! Depois eu vou tentar pegar o Quetzal! Ué! Tem um Giga ali! Será que isso é servo dela também? Quer saber? É melhor eu ir embora! Provavelmente ele tava na maciota esperando... Esperando que eu fosse de bobeira! Eles tão muito bem armados! Não vai dar certo! É melhor... Eu não tentar contra esses dois! Senão eu posso acabar me dando muito mal! Cadê esse fuleiro? Volte aqui, seu fuleiro! Olha o Rex! O Rex tá sozinho! Ah! É minha oportunidade! É a minha oportunidade! Deixa ele vir! Venha, seu Rex! Experimente! A radiação! Isso! Ah! Vamos ver, Rex! Se você vai resistir ao poder do Godzilla! Vamos lá! Isso aqui é o lacaio dessa Godzilla! Isso! Pode rugir! Ah! Sua voz robótica tá falhando, seu Rex! Hahaha! Tá com tanto medo que não consegue falar direito! Isso! A Godzilla tá distraída! Vamos nessa! Eu vou destruir você, seu Rex! Você não vai servir essa Godzilla asquerosa mais nunca! Ai! Não dá! É muito forte! Eu preciso me fortalecer! Não vai dar pra ficar enfrentando esses dois assim! Ah! Tome! Tome seu Rex! Receba! Isso! Ai! Ah! Vou ter que recarregar! E usar um ataque certeiro! Eu tenho que ganhar espaço! Isso! Isso! Agora ele tá vindo! Recarregar! E... O golpe! Final! Final! Tome! Radiação! Seu Rex! Asqueroso! Tome! E... Tome! Radiação! Caraca! Ele não morre! Vamos! Tome! Isso! Acertei cheio! Ele tá paralisado! Ele tá lento! Ah! Hora de finalizar! E... Tome! Caraca! A Godzilla sumiu! É a minha oportunidade de acabar com esse servo dela! Deve ter muito trabalho pra... Ah! Não dá! E... Consegui! Isso! Consegui! Muito bem! Então agora é melhor eu voltar lá no Quetzal e recuperar os meus poderes! Cadê? Cadê aquele Quetzal? Eu preciso chegar nele antes que seja tarde demais! E tem aquele giga ali, eu tenho que tomar cuidado! Não! O Quetzal tá indo embora! Ah! Não pode ser! Ah! Não, 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 não! Eu preciso pegar esse Quetzal no ar! Preciso abatê-lo! Abatê-lo agora! Quetzal! Não! Não! Me rasguei nas pedras! Não dá! Eu vou segui-lo! Ai, a Gotizila tá aqui! A Gotizila tá aqui! Ela nem me viu, eu acho! Não! Ela me viu sim! Eita, deu ruim! Deu ruim! Ela vai vir atrás de mim agora! Agora ficou complicado! É melhor escapar! Eu acho que ela não me viu, não! Eita! Ela me viu sim! Eita, ela me viu sim! Ah! Te encontrei! Eu falei que não te vão fugir de mim! Droga! Ela me encontrou! Você só está aliando, não aliando! Volte aqui! Não, não, não! Ai! Radiação! Ai! Ela vai me alcançar! Ai! Ai! Ela me alcançou! Ai! Sua gotizila asqueirosa! Ai! Você vai! Ai! Eu tenho que fugir! Ai! Droga! Não! E eu pulei na água! Tomara que isso não tenha unificado o equipamento! Isso! Ah! Não! Não! Gotizila! Pare! Gotizila! Por que você me odeia tanto? Ai! Você vai pagar com a sua vida! Cadê o Quetzal? Cadê o Quetzal? O Quetzal sumiu! Os meus poderes! Droga! Ah! Vou ter que escapar! Vou ter que despistá-la! Ah! Não! Eu estou aqui de novo! Isso! Acho que ela pulou muito longe e acabou não me vendo! É a minha hora de escapar! Eu tenho que escapar dela agora! Talvez seja a minha última oportunidade! Vou ter que fugir! Isso! Eu acho que ela não me viu! Para onde aquele Quetzal foi? Eu tenho que me tornar um lendário Gotizila novamente! Só que sem meus poderes não vai dar! Talvez seja a hora de buscar ajuda! Eu tive que desfazer da minha forma de rodam! Para poder escapar dela! Eu tive que abrir mão dos meus poderes! Para conseguir me safar! Como voador! Eu não tenho muita vantagem sobre criaturas terrestres! E isso me prejudicou demais naquela batalha! Então agora! É melhor andar na maciota! Eu acredito que mesmo na água a máquina não danificou! Talvez! Tenha molhado pouco! Eu dei sorte! Mas infelizmente! Eu voltei a estacar zero mais uma vez! Tive que abrir mão dos meus poderes de gelo! Mas agora... Não é o fim! Eu tenho que me recuperar! É! Acho que despistei ela! Agora o melhor é eu tomar cuidado com a minha vida! Ô, Tzila! Você se lembra de mim? O quê? Não! Eu não lembro de você! Você! Peraí! Você é o jiga que eu vi ali atrás! É isso? Não, Tzila! Eu sou... O rei do vulcão! O quê? Rei do vulcão? Ah! Por que você está trabalhando para essa Godzilla maléfica? Eu não estou trabalhando para ela! Eu só quero recuperar o que é meu por direito! E aquele Quedson interessa mais para mim do que para você! Mas eu não fiz nada com você! E naquele Quedson está os meus poderes! Por que você quer tomar os meus poderes? Tzila! Lembre-se! Você estava no vulcão quando aquele outro Godzilla acabou comigo! Por sorte, eu tinha um conservo que me reconstruiu! E agora eu me aliei àquela Godzilla apenas para tomar posse do que é meu por direito! Mas para isso, eu preciso ser mais forte! Porque essa forma não trouxe todos os meus poderes de volta! Mas eu não tenho culpa! Você não me ajudou naquele dia! E olha que eu poupei você por ter invadido o meu vulcão! Por isso, sinta o meu vulcão e sofra! Não! Não, 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 não! Eu não quero brigar com você! Mas eu quero! Eu quero! Eu vou acabar com você! Agora! Ah, não! Não! Ah, qual é? Ah, eu vou ter que agir! Droga, eu não queria brigar! Mas vai ser um jeito! Ah! Ele disse que não recuperou 100% dos poderes! E isso vai ser uma desvantagem para ele! Ah, seu rei do vulcão! Vamos ver se você é rei do vulcão mesmo! Ah, seu Godzilla! Você é um traidor! Ainda fiquei sabendo que você queria se tornar um novo rei! Mas o rei aqui só tem eu! Então sofra as consequências! Não! Você que vai sofrer as consequências de sua missão, seu Giga! Você quer tomar os poderes que são meus por direito! E isso eu não vou permitir! Ah! Mas ele é muito resistente! Ele é resistente? Mas essa lata velha não vai durar por muito tempo! Recarregar! Isso! Agora! Um golpe com total radiação! Receba! Seu Giganotossauro! Tome! Isso! E receba o meu poder! E toma! Ah! Ele não... Ele é muito forte! Receba seu Giganotossauro! A poderosa radiação! E... Tome! Isso! Ele já está dando curto! Olha como ele está... Como ele está... Paralisado! Consegui! Eu nem acredito! Esse... Era... Aquele Giganotossauro! Já era! Foi partido em pedaços! Uh! Dessa vez... Eu escapei! Só que até então... Eu ainda não consegui... Ficar mais forte! É melhor... Eu continuar tentando! Eu vou dar no pé... Porque com certeza... Esse chão de luzes... Deve ter atraído a Godzilla pra cá! Se ela me encontrar empurralado... Eu estou frito! Aqui é uma área aberta... E não tem como despistá-la de forma alguma! Melhor... Eu ir embora! Antes que seja tarde demais! Tomar cuidado pra não... Encharcar o equipamento... Para que eu não tenha problemas! Pelo menos aquele Giga... Eu acho que agora ele teve um fim! Eu não tive culpa de não tê-lo ajudado! Afinal ele não era lá essas criaturas benevolentes! Quem derrotou ele foi o Red Black! Não eu! Eu não tive nada a ver com isso! Mas enfim... Adeus Giga! E se procurou o oponente errado!